Hoje eu vou falar um pouquinho do case da Micro Work, a convite do pessoal da organização, contar um pouquinho da história da Micro Work Software e também contar um pouquinho da nossa utilização de postes desde 2002. Meu nome é Rogério Bassetti, sou diretor de tecnologia da Micro Work, trabalho lá faz um tempinho, faz 22 anos e desses 22 anos, 20 anos usando postes, desde os primórdios. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta durante a apresentação, pode interromper, não tem problema nenhum. Vai ser bem, espero que seja bem divertido aqui. Aqui é como se fosse uma agenda, um fluxo para orientar, vou contar um pouquinho da Micro Work, por que a gente trocou a solução que nós tínhamos na época, por que a gente optou por Postgres, o ambiente anterior, o ambiente atual, alguns complementos, se funciona, não sei se tem alguém que está pensando em migar para Postgres, mas acredito que todo mundo já utiliza Postgres, mas... E por onde começar? Essa aqui é a Micro Work Software, é algumas fotos da empresa, está no site nosso lá. A Micro Work, ela tem uma sede própria de 2 mil metros quadrados em Americana, no interior de São Paulo. A gente tem atualmente 120 colaboradores, a maioria desenvolvedores de software, mas a gente tem tudo centralizado em Americana, lá que a gente faz acontecer. Mas e o que a Micro Work faz? A Micro Work é focada em desenvolvimento de software para automação de concessionárias. A automação de concessionárias, a gente automatiza todas as concessionárias de moto, a gente também faz a automação de concessionárias de veículos, também, carro, atualmente a gente também está atendendo o ramo de implementos agrícolas, tratores, etc. Nós atendemos o pessoal de barco também. E a Micro Work atende hoje praticamente 80% do mercado de concessionárias de moto. Então, a maioria dos concessionárias de moto do Brasil é cliente da Micro Work. E em Honda e Yamaha, praticamente a maioria dos nossos clientes. Então, se na sua cidade tiver uma concessionária Honda ou Yamaha de moto, motocicleta, provavelmente é cliente da Micro Work. Bom, aqui eu vou explicar um pouquinho por que a gente trocou lá em 2002. Há 20 anos atrás, a gente deixou a solução que nós usávamos e fomos para a Postgres. Não sei se alguém conhece, já ouviu falar, a Micro Work utiliza uma linguagem de programação chamada Clérion. Tem alguém que programou em Clérion? Não tenho. O Clérion era tipo um, vamos dizer assim, o Delphi, para quem programou em Delphi, porém ele tinha um banco de dados específico dele, não era um sistema gerenciador de banco de dados, era um banco de dados que a gente chamava de Top Speed, que era o banco de dados dele. E para quem já programou em Delphi, tinha lá o Paradox lá, quem já programou em Access tinha o MDB, era mais ou menos a mesma coisa. E os mesmos problemas. Você abriu o arquivo na rede, estava tudo bonitinho, a estação caía, corrompia o banco de dados, ou corrompia o índice. Então, você tinha esses problemas aí. Hoje em dia, acho que o pessoal nem sabe mais o que é isso, 20 anos depois, mas tinha esse problema. Não tinha servidor de banco de dados, até tinha, mas a maioria das aplicações usava banco de dados, não o sistema gerenciador de banco de dados. E o que a gente precisava? A gente precisava dessas quatro letrinhas aí, todo mundo já ouviu falar, que era o ACID. A gente precisava de etomoticidade, consistência, isolamento e durabilidade. Ainda mais no RP. No RP, você não pode gravar e na hora que você vai ler, o dado não está lá. Você tem que gravar, gravar, gravou. Tem que ter consistência nas informações. Então, esse foi o motivo que a gente saiu do TPS lá no passado e a gente optou pelo post. Então, a gente vivia nesse cenário, mais ou menos, cenário de caos. A gente veio do Clipper, a gente escreveu a aplicação, começamos a implementar a solução nova e a gente começou a ter problemas de corromper tabela. Ah, hoje corrompeu uma, amanhã corrompeu outra. E aí a gente precisava achar uma solução rápida que fosse compatível com a linguagem que a gente utilizava. Então, foi por isso que a gente utilizou, fomos para o Postgres. O ano era 2002, na época a gente usava a versão 7.2, que tinha o ACID, o tão famoso ACID. E por que a gente optou pelo Postgres? Ele tinha que ter um custo baixo de implementação, não podia ser proprietário. A gente tinha, na época, o Oracle, o SQL Server. Tinha o MySQL também, mas o MySQL não era uma licença tão aberta, você tinha que pagar a licença. Então, a gente optou pelo Postgres. Esse foi um dos motivos. Um baixo custo de implementação. O custo de licenciamento a gente não podia ter. Porque, imagina, a gente vendia um software que não tinha custo de banco de dados. Então, eu podia chegar para o meu cliente e falar assim, ah, vamos trocar o banco de dados, agora você tem que comprar uma licença de Oracle, tem que comprar uma licença de SQL Server. Naquela época, custava caro. E hoje também continua custando caro. Então, esse foi um dos motivos também que ele tinha que ter esse custo de licenciamento. E um outro problema. Necessitava baixo custo de manutenção que não quebrasse com facilidade. Como a gente tinha clientes espalhados no Brasil todo, a gente precisava de um banco de dados que não ficasse com o mesmo problema, corrupção de dados. Então, precisava de um banco de dados que desse pouca manutenção. Só lembrando que a gente estava em 2002. Naquela época, a internet, e no Brasil inteiro, então, naquela época, a internet era discada em alguns lugares, outros lugares só por rádio ou só por via satélite. Então, a gente tinha esse problema para resolver também. Então, ele não podia ficar dando problema de manutenção toda hora. Que nem a mulher com o carro ali. E ele precisava ser robusto. Precisava de ser um banco robusto, porque a gente está falando de uma concessionária. Não sei se vocês conhecem, aqui em São Paulo tem uma concessionária chamada Japauta. Tem em São Paulo inteira, mas tem em Barueri. E eles tinham um grande tráfego. De manhã cedo, os motoboys enchem a concessionária lá e as ordens de serviço têm que sair. Aí não podia quebrar. Então, tinha que ser um banco de dados robusto que aguentasse abrir ali as suas 200, 300, 400 ordens de serviço de manhã. Isso às sete e meia da manhã. Necessitava ser fácil de aprender e ensinar. A gente teve um problema que, para quem já programou lá no passado, você não tinha a linguagem SQL. Para você consultar dados, você escrevia código mesmo. O famoso for, ia ler o dado, postulava o registro. Era tudo na mão. Então, a gente precisava de uma forma, um banco de dados tivesse a linguagem SQL e fosse fácil do pessoal aprender a trabalhar com banco de dados. Então, esse foi um dos motivos que a gente levou a escolher o posto. Por isso que ele tinha um suporte bem padrão da linguagem SQL. Então, foi bem fácil da gente migrar. Tanto que muita coisa a gente migrou de banco de dados sem precisar mexer na aplicação. Foi pequenos ajustes que a gente fez, principalmente na parte de relatório. Aí tinha outro problema. Ele precisava ser compatível com o Clérion, que era a linguagem de programação que a gente usava. E aí, como fazer? Na época, o Clérion nem sabia que existia posto de SQL no mundo. Então, a gente usou o ODBC. Ele tinha suporte a outros drivers, mas a gente acabou usando o drive ODBC. Aqui eu tenho um detalhe. Na época, eu era programador. O Postgres, quando você trabalha com o nome de objeto em uma letra maiúscula, minúscula, tipo o SQL Server, você tem que, se você usar maiúsculo, você tem que colocar entre aspas duplas para poder funcionar. Beleza. Ou você escreve todo o nome dos objetos, nome de tabela, de banco, tudo em minúsculo. Daí você não tem esse problema. Só tinha um detalhe. O driver ODBC do Postgres, tinha a hora que ele mandava as consultas para o banco e ele dava cinco minutos nele, ele mandava entre aspas e a primeira letra maiúscula. Ele fazia um camel case ali por conta dele. Quem programou o Clérion no ano passado sabe desse problema. Aí me deu cinco minutos, eu converti tudo para minúsculo e alterei o driver ODBC na época lá, em C++ lá. e fiz ele escrever tudo em minúsculo lá, enviar para o banco e isso aí foi para o mundo inteiro essa solução. Só que, cara, naquela época não tinha internet para consultar as coisas. Baixei o código fonte, achei lá onde tinha que mexer e compilei. Qual era o problema? Não conseguia fazer o instalador do driver ODBC. Não conseguia gerar o instalador. Que coisa básica. Não conseguia fazer o instalador para instalar o driver com a minha compilação. O que eu fazia? Instala o original e troca a DLL lá na pasta. Funcionou. Funcionava. Então, vamos lá. Como que era o nosso cenário de um ambiente de 2002 a 2004? A gente tinha clientes em todo o Brasil, sem internet, veloz, sem profissionais de TI local. Não sei se vocês passam por isso, mas a gente passa por isso mais ou menos até hoje. A gente tem clientes no Brasil inteiro. Então, tem regiões que não tinha técnico lá e a gente precisava instalar o banco de dados. Então, a gente... E optamos, em alguns cenários, instalar o Postgres em Windows 98 e o Windows NT. Porém, naquela época, não tinha versão para Windows. Existia uma empresa aqui em São Paulo, The Back Expert, alguém que conheceu? Eles faziam uma caixinha lá, toda bonita, com um monte de livro lá. E eles instalavam o Postgres no Windows, usando aquele... Acho que é o Seaguin, que chama. E funcionava, mais ou menos, desde que você lembrasse de desativar o cache de disco do Windows. Daí, na hora que ele gravava, ele gravava mesmo, não corrompia as tabelas. E a MicroWorks também teve um... Inclusive, por causa desse cliente, a gente já pauta, ela... Ela... Precisamos de replicar dados. Aí, a MicroWorks também teve uma grande ideia, uma necessidade. Teve a necessidade de fazer replicação de dados. E, na época, não tinha, assim, no Postgres, lá nessa época, uma forma de replicar dados de uma questionária para outra... De uma questionária, não. De um banco de dados para outro. Aqui é um videozinho da... Aqui foi a época que a gente resolveu escrever essa replicação de dados via Postgres, porque não tinha uma forma de replicar dados. Então, a gente resolveu escrever um replicador. Como que a gente fez isso na época? Criava a trigger nas tabelas, gravava em uma tabela, e fizemos um programa em Clérion, que gravava esses dados e gravava em um banco de dados remoto. Por que a gente fez isso? Porque, na época, para você fazer comunicação entre uma loja e outra, você usava um negócio chamado LP. Não sei se alguém conheceu. Que era uma linha dedicada, de uma filial para outra, e isso tinha um custo enorme. Então, a gente tinha aqui um funcionário grande que não tinha esse recurso ou não queria gastar com esse recurso. Então, a gente inventou um replicador também nessa época. A replicação não era perfeita, mas atendeu as necessidades da gente e dos nossos clientes. Isso falando lá em 2004. Em 2005, 2010, a gente tinha mais clientes, já contávamos com internet melhor, pessoal local mais qualificado, e consultoria Postgres Query. e quando o Postgres Query 8 foi lançado, aí foi uma felicidade da gente lá. Porque, nessa época, saiu a versão do Windows, do Postgres com suporte ao Windows, já tinha a replicação nativa, isso também foi lindo demais quando o pessoal lançou essa log-chip. foi bem sensacional. Então, nessa época, em 2005 e em diante, a gente já tinha dois problemas resolvidos lá na empresa. A replicação nativa e também o suporte ao Windows para a gente poder instalar esses clientes que não tinham suporte local. Bom, mas nem tudo são flores. Aí, em 2008, foi removida a conversão implícita na versão 8.3. Foram dias de ajuste. Não sei se alguém passou, mas teve uma versão do Post, que foi na 8.3, que o pessoal teve uma necessidade de remover a conversão implícita. Você sofreu lá? Só explicando o que é isso. Quando você vai fazer um where, por exemplo, você tem um campo ID igual a 19, e aí você vai lá e não trata, não fala que o valor que vai no predicado ali não é o 19. Você manda entre aspas, por exemplo. Acontecia muito isso nas linguagens. Dava erro no banco, não funcionava. Porque até a versão 8.2, é 19, converte para numérico e vamos embora. E aí o pessoal tirou isso. Aí você tinha que fazer a conversão implícita. Falar que aquele 19 era um número mesmo. Inclusive o Tom Nene lá explicou por que eles fizeram, deu exemplos de casos, por que eles fizeram isso. Então a gente voltou aí o cenário de guerra. Beleza. A conversão nativa estava resolvida, mudamos a replicação nativa, veio a DBC para uma API que a gente usava do Postgres, nativa também. Tudo caminhava bem até 2011, quando tivemos uma ousadia de reescrever do zero um RP via web. Alguém já passou por isso? Bom, para quem programou em desktop, você tem o mindset de escrever para desktop. Você pega um time que programa para desktop. Aí a gente, programador, fala assim, a programação é tudo igual. Tudo igual. Você só muda a linguagem. É, não é bem assim. Então a gente teve a ousadia realmente em 2011 de jogar fora não, aposentar o sistema que a gente tinha já por vários anos, desde 2002, e reescrever esse aplicativo para o mundo web. Então foi aí a nossa felicidade. E aí os negócios, os negócios, os negócios, né? Então como que a gente definiu o nosso novo sistema, que é o que a gente tem hoje na maioria dos clientes? Hoje a microarquia ela programa praticamente em C Sharp. Por que C Sharp? Porque a gente já tinha desenvolvido algumas coisas em .NET para Windows Forms, e tinha programador C Sharp lá. E na época, falando em 2011, era uma das linguagens que tinha, além do Java. Tinha outras, mas a gente optou pelo C Sharp. A gente resolveu usar o ambiente ASP.NET para desenvolver essa aplicação. Também não foi uma boa escura, mas eu conto porquê. A gente teve um problema, tem até hoje, que é usar o IES como servidor web em algumas partes. Qual é o problema? Funciona lindo, maravilhosamente bem, só que tem um custo alto. Para você pagar as licenças de Windows para funcionar, é caro. E a gente também teve uma ideia, teve um pessoal lá que queria trocar. Não, já que a gente está programando C Sharp, vamos aproveitar o momento e trocar para a SQL Server. Porque a SQL Server funciona, é lindo, já é compatível, a gente não vai ter problema nenhum. Mas, por felicidade, a gente não acabou nem lançando o aplicativo nos clientes e o pessoal já abandonou a SQL Server, porque um monte de coisa que eles faziam no Postgres, eles não conseguiam fazer na SQL Server. Não porque não dava suporte, mas acho que o pessoal já estava acostumado a usar o Postgres. E aí veio alguns detalhes. muitos usuários. Então, a gente tinha problemas novos. Quando você tem uma aplicação distribuída em várias concessionárias, cada concessionária tem seu banco de dados. Então, se aquela concessionária parar, o servidor dela parou. O problema é da concessionária, o servidor dela parou. Parei aquela concessionária. Ah, tem quantos usuários na concessionária? 200 usuários. Opa, beleza. Só que, quando você vai para um ambiente centralizado, um multitenante, você começa a ter outros problemas. Ou o que a gente tem hoje, que é o SAS. Então, é um ambiente pouco explorado pelo time de desenvolvimento, pessoal de infra, projeto comercial, e pelos clientes e montaduras. Como modelar um banco de dados? Multiorganização, multi-empresa, multi-idioma e multi-usuários. Quando a gente foi reescrever a aplicação, a gente queria desenvolver uma aplicação que funcionasse na América Latina inteira. Então, a gente tinha que suportar multi-idiomas também. Então, era um ambiente bem desconhecido para todo mundo. E o cliente necessitava acessar o sistema via web, de qualquer lugar. Alguém tem essas necessidades hoje? Rodar em web? Funcionar em qualquer lugar? É, gente. Desenvolver o sistema web é um desafio bem diferente desenvolver um aplicativo para funcionar em desktop. Depois a gente pode conversar sobre isso. Posso contar alguns problemas que a gente teve aí. E o cliente hoje, quando a gente começou em 2011, já vai fazer vários anos, a gente tinha um sonho, algumas ideias de fazer e hoje é bem pior. Hoje o pessoal quer usar no celular, quer usar no tablet, quer usar no smartphone, quer usar no Mac, quer usar no Windows, quer usar no Linux, quer usar na geradeira da casa dele, quer usar em qualquer lugar. quer usar dentro do caminhão, em vários lugares. Então, hoje você tem que fazer um aplicativo que funciona em vários dispositivos. E tem que funcionar em qualquer lugar também, na nuvem, a famosa nuvem. Aí um pouquinho aí do nosso ambiente hoje. A Microir, que ela começou em 2000, ela lançou esse produto que ela começou a desenvolver em 2011, em 2014. A gente, na época, colocou na Amazon essa aplicação. Aí, quando ela tinha uns cinco, seis clientes, a gente viu que a gente não ia ter recurso financeiro para manter esse sistema lá. Era muito caro. Naquela época, já era bem caro. e a gente tinha alguns problemas de performance também. Então, a gente resolveu, não sei se foi uma boa escura, uma ou mais escura, mas a gente resolveu adotar o modelo de hosting. Então, a gente colocou num data center, que é a Ascent, na época, lá em Campinas. Mas tinha um problema. A Ascent só tinha um data center. Só tinha uma zona. Se ela parasse, sistema fora do ar. Aí, de um belo dia, o pessoal da Ascent chegou e falou assim, ó, a gente vai abandonar essa parte de hosting, a gente vai ficar só com o Colocation, que é o nosso mercado, e a gente vendeu a parte de hosting para Mandique, de São Paulo. Então, a gente foi para um outro fornecedor. E aí, foi onde começou os nossos problemas. porque a gente teve casos lá que dava um horário do dia e os caras meio que o servidor não aguentava, ele parava, o roxo parava. E aí, você ligava para o suporte, para o N1, para o N2, para o N3, para o diretor, para o vice, ligava para todo mundo. E não tinha o que fazer isso, porque eles vendiam mais do que tinham capacidade de suportar na época. Então, a gente teve bastante problema. Aí, em 2019, a gente pegou e contratou o pessoal do Google, contactou eles e levamos toda a aplicação para lá. Por que a gente foi para o Google? Em 2019, nenhum outro nuvem das três, vamos dizer assim, das três que tinha na época, que era o Azure, a AWS e o Google, na época, só o Google que emitia nota em reais no Brasil. Eles cobram até hoje uma taxa maior, um percentual, mas eles me emitem uma nota, uma nota fiscal de serviço. Na realidade, é um parceiro deles que emite para a gente, mas poderia ser o Google também. E, na época, o AWS e o Azure não faziam isso. Você poderia fazer isso com o parceiro deles, mas acrescentava, se não me engano, 55% em cima da fatura. E tem um detalhe, todos os três são em dólar. Então, tem esse detalhinho aí. aí, em 2019, a gente migrou, estava tudo lá funcionando, lindo, maravilhoso, bonito. Aí veio a pandemia. Aí o dólar começou a subir, subir, subir. E como vão resolver isso? Aí, assim, acho que o pessoal do... Acho que todas as nuvens tiveram problema, todos nós tivemos problema de faturamento. Aí o pessoal do Google congelou por um tempo, por um ano, 2019 inteirinho. Eles congelaram o valor do dólar em cinco e pouco com nota, e ficou até o final de 2019. E aí, em 2020, eles falaram, a partir de agora, a gente vai aumentar 2% ao mês, para cima ou para baixo? E aí, a gente foi balanceando ali as contas, arrumando, ajustando, afinando. E por isso que a gente está lá até hoje. E o Google é fazendo o merchan deles aqui, que a gente gosta bastante. Eles são bem próximos, não sei se alguém usa o Google Cloud aqui, mas o pessoal lá é bem próximo de quem trabalha com eles. Nem parece que é uma empresa do tamanho do Google. Eles são bem perto do cliente mesmo. A gente tem atendimento de equipe do Google mesmo, tem parceiro, mas a gente fala mais com o pessoal do Google do que com o parceiro. bem que hoje a gente tem uma conta considerável com eles lá, mas quando eu tinha, pagava 20 mil para eles por mês lá, a gente já tinha esse relacionamento com eles. Então é bem bacana, esse é um dos motivos. E aí, o que mais interessa para todo mundo, como que a gente coloca 1.200 concessionárias num sistema único, num SaaS na web. Se alguém chegou aqui e tinha 1.400 concessionárias trocai o título é porque nos últimos dias a gente ganhou uma homologação na Mercedes Caminhões e aí a gente está crescendo um pouquinho mais. Então, de quando eu escrevi, a gente não implantou tudo ainda, mas aumentamos 200 clientes. Então, a gente está crescendo. Como que a gente distribui? Hoje a gente tem vários servidores, máquinas virtuais, igual o pessoal do iFood. Nós não utilizamos serviços de banco de dados do Google, a gente sobe máquinas virtuais lá e usa o Postgres 11 e a gente está migrando agora para o 14. E como que a gente divide esses clientes? A gente tem vários hosts e em cada host a gente tem um banco de dados só e dentro desse banco de dados a gente tem esquemas para cada organização. O que é organização para a gente lá? Imagina um grupo econômico. Eu tenho um cliente que tem quatro concessionárias, então, ele é uma organização. Tem outro que tem dez, ele é uma organização. Ele tem cinco, ele é uma organização. Ele tem uma, é uma organização. Então, a gente separa eles em esquemas dentro do banco de dados. Opa! A pergunta dele, só repetindo para gravar, foi como que a gente sabe aquele usuário em qual banco de dados, qual cluster que ele tem que ir. quando a gente tem uma aplicação centralizada de login, quando você vai entrar, imagina que você vai logar no Gmail, você logou ali no Gmail. Não sei se vocês já perceberam, quando você loga no Gmail, todo mundo vai para a mesma página. Porque você loga, ele vai aparecer gmail, barra A, barra C, barra alguma coisa lá. Então, quando a gente loga, a gente, no sistema de login, a gente sabe qual que é a org daquele usuário e qual que é o cluster, qual que é o banco de dados, qual o esquema que ele tem que ir. é assim que a gente faz hoje. Sim. Um esquema para cada um. Então, você tem que estar todos com a mesma versão do hardware lá. Sim. É, no esquema de SAS é isso mesmo. A gente tem um sistema único, a gente não personaliza o nosso sistema para cada cliente, é um sistema único. A gente personaliza assim, com configuração, um monte de coisa. E em cada cluster, cada banco de dados, a gente coloca uma quantidade de usuários que a gente chegou em uma conta lá. Lá no princípio é como que a gente vai dividir esses clientes por banco de dados. Ah, coloca os EAMARRA nesse, coloca os RONDA nesse, põe os grandes aqui, os pequenos lá. isso não dá certo. Porque o cliente é pequeno, ele cresce, o cliente é grande, ele diminui, ocorre fusão, ocorre cisão. Então, o que a gente fez? Quantos usuários tem nesse banco de dados? Então, essa condicionária tem 200, essa tem 400, essa tem 500, a gente mais ou menos vai equalizando uma quantidade. Quando atinge aquele número de usuários, a gente cria um novo cluster, começa a pôr clientes novos lá. É assim que a gente faz hoje. Tem funcionado bem, já faz 2011, nove anos, já. E tem funcionado bem. Quantas organizações vocês têm? Hoje, 480 organizações. É porque 1.400 é o que está dentro das organizações. mais ou menos uns... Denis, sei que manja... Uns 32 VCPU. Mais ou menos? É. É. CPU. Então, só respondendo. Ele perguntou qual era o hardware, para cada banco de dados desse. Então, 26 VCPU e 72 gigas de RAM cada um. Hoje, a gente está com 6. automágico. Hoje, a gente não tem... Uma das coisas que a gente faz, que é o que tem aqui, é a replicação de leitura. A gente não... Nem todo o sistema vai no banco de dados principal. Então, um dashboard, relatório, ele vai para os bancos de dados de leitura que estão... A gente tem os bancos de produção numa zona. Não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo. Em nuvem, você tem região, Brasil, Estados Unidos e aí você tem as zonas. Então, a gente tem o banco de dados de produção numa zona e replicação em outra. Isso. As leituras de relatório, dashboard, job, coisas que podem ser feitas na base de leitura, é feito lá. Agora, por exemplo, eu gravei uma ordem de serviço, gravei uma requisição, aí isso a gente lê no banco de produção mesmo, porque pode ser que não dê o tempo de replicar ainda. Todos esses seis servidores que você falou, eles têm algum tipo de tratamento de failover para tratar esse tipo de necessidade, vamos dizer assim, já que a gente separa por esquema. Então, vamos dizer, eu tenho 480 esquemas divididos entre esses seis servidores, mas eles têm replicação de uma maneira transparente um para o outro e como é que ele funciona em relação ao failover disso. Você fala se um desses parar, a gente tem hoje, se acontecer um failover, é manual, a gente tem scripts, terraform e anspo para configurar tudo isso aí, e aí se der ruim, não deu até hoje, a gente troca a réplica para a produção e cria uma réplica nova. É assim que a gente faz. não sei se foi a sua pergunta. Eu trabalho para uma empresa que desenvolve RP para órgão público. Então, a gente tem vários sistemas, vários módulos que a gente chama e a gente trabalha com três principais sistemas que todos estão convergindo para a nossa última versão, que é totalmente web. a gente trabalha com parte de saúde, gestão da prefeitura, RH, tributação e etc., e parte de emissão de nota fiscal de serviço. A parte de nota fiscal de serviço, também a gente tem ela num único cluster Postgres, que ela roda lá, eu tenho mais ou menos 100 clientes e cada cliente é composto por cinco esquemas. Então, que a gente tem separado lá por fiscalização, emissão de nota e etc. Esse é um sistema nosso que está sendo descontinuado e migrado, a versão dele está sendo descontinuada e a gente está migrando ele para dentro do nosso sistema principal hoje. Qual que é a diferença dos dois e a minha pergunta? Em um deles, a gente tem tudo dentro de um único database, separado por esquemas, e no nosso sistema novo, a gente tem ele separado por database. Então, eu tenho, na verdade, por instância de Postgres. Então, eu tenho IP, uma porta, uma instalação de fato de Postgres para cada um dos nossos novos clientes. Vocês têm uma noção de... E isso veio antes de eu ter entrado na empresa, já foi uma decisão já de 15 anos atrás. vocês têm alguma noção de por que não separar talvez o de vocês? Tá. Aí eu tenho duas respostas para você. Uma que eu acho e uma que o pessoal, talvez, tem pessoas com mais experiência se eu corresponder. Quando você separa seu... Você tem um cluster, um servidor, certo? A gente chama de cluster no Postgres. Aí eu tenho um banco de dados dentro dele ou vários bancos de dados, que o Postgres suporta você ter vários bancos. E você tem vários... Um banco de dados, que é o meu caso, e vários esquemas. Qual o problema que você tem com vários esquemas em um banco de dados? Existe um negócio no Postgres chamado catálogo de sistema. Seu catálogo vai inchar demais, que é o meu caso. E aí você vai ter... Provavelmente vai começar a ter problemas. Se você deixar crescer demais, você vai ter problema de catálogo. Porque aí você tem um catálogo global para esse banco de dados. O pessoal da Timbira, já quando prestava serviço para a gente, eles aconselhou a gente separar isso por banco de dados. Cada cliente meu tem um cluster só, mas um banco de dados para cada um. Separado por database, né? Por database. Porque daí você tem um catálogo de cada banco de dados. E não um globalzão lá. A minha aplicação hoje tem mais ou menos 1.400 tabelas no esquema da organização e mais ou menos umas 1.000 e pouquinho que a gente chama de sistema. Que são aquelas tabelas genéricas para todo mundo. Então o catálogo é bem grandão. Então a gente percebe que quando essa conta que a gente faz de quantos clientes a gente coloca por cluster, envolve também o tamanho do catálogo que está ficando. Então, na minha opinião, se eu fosse fazer hoje de novo, eu faria por banco de dados e não por esquema. Banco de dados para cada cliente. Agora, fazer no mesmo host vários clusters, várias portas, eu acho que aí fica bem difícil de gerenciar isso. Só para exemplificar o que a gente tem lá, não são... Sim, são vários IPs diferentes, são várias VMs diferentes que a gente tem. a gente trabalha com co-location, então o equipamento lá é nosso mesmo, a gente sobe as VMs e cada VM é responsável pelo banco de um único cliente ali. É só para contextualizar ali. Então eu não tenho concorrência naquela VM em cima de vários clientes ali, a não ser nesse meio ambiente ali que é exclusivo. Então aquele nosso ambiente que é exclusivo para todo mundo junto, sim, ele é gigantesco lá. só que os demais estão vindo muito menores ali. Então eu tenho município com quase um milhão de habitantes e tem município com dois mil habitantes. E aí a gente tem eles totalmente separados exatamente para evitar a concorrência lá na máquina física. Então as nossas máquinas com certeza ali são menores que as de vocês. Só mesmo porque eu fiquei pensando por que a nossa empresa mesmo tomou esse tipo de decisão de separar, sendo que a gente tem os dois cenários ali. Bom, algumas coisas que a gente preza lá na Microarch é garantir o dado, que foi o que o colega perguntou, como que a gente faz o failover. Lá a gente, cara, pode parar, o sistema pode ficar fora do ar, o Facebook ficou fora do ar, o WhatsApp ficou fora do ar. Se eles ficam, imagina nós mortais. Para quem usa a Microsoft, a Microsoft ficou com o ambiente de desenvolvimento dela fora, há uns anos atrás, um dia inteiro fora. E olha que ela é dona do Azure, ela ficou fora, porque o DevOps ficava numa única região nos Estados Unidos, todo o DevOps da Microsoft, e deu ruim na temperatura da região lá, e os data centers inteiros desligou para não dar problema de superaquecimento. Então, se alguém passou por isso, o DevOps ficou fora o dia inteiro. Na Microarch a gente tem essa premissa. Pode ficar fora? Pode ficar fora, mas não pode perder dado, não pode perder nada. Gente, é muito crítico, questão de notas, coisas. Então, a gente tem essa questão aí, então, da replicação síncrona, que a gente aproveita para fazer leitura de alguns casos. A gente faz PTR, todo mundo deve fazer backup. Quem já ouviu a palestra do Teres, ele fala que dump não é backup. Então, a gente tem o PTR instalado usando o PGBackRest. A gente guarda todos esses backups no Google Storage. a gente faz backup full, a gente faz dump diário também, à noite, de cada esquema. Para que a gente faz? Para ver se não tem nenhum problema de corrupção de dados e se acontecer algum problema de deploy que roda os scripts para atualizar o sistema. A gente faz deploy todo dia, às vezes, dois vezes por dia. Os caras são malucos. Roda script em banco de dados para alterar estrutura durante o dia. Então, é uma loucura. Então, à noite, a gente faz dump de tudo porque, se der ruim, a gente consegue restaurar o dado em qualquer momento do tempo. E, o mais importante, não adianta ter backup se você não testar ele. Qual foi a última vez que vocês testaram o backup? É assim, eu falo que o backup hoje em dia não faz muito sentido para a gente que as bases têm dois teras. se você precisar restaurar esses dois teras nos testes nossos ali dá mais ou menos seis horas. Então, por isso que a gente tem replicação e a gente está implementando replicação de storage também de disco lá no Google. Mas, a gente tem um script automatizado lá que testa o PITR a cada 15 dias e testa de todos os bancos de dados. Tanto de produção, homologação, tudo que vocês imaginarem. Como que a gente monitora isso? a gente praticamente usa hoje. Hoje? Oi, sim. Oi. Você falou que as bases têm dois teras e você faz guarda os vols para punch in time. Você tem ideia de volume que se gera de vol por dia? Entendo, sabe? Nove giga. Nove giga por dia em dois gigas de base, quatro e meio de proporção. É isso? Está ótimo. Obrigado. Então, a gente monitora tudo isso com os ABEX, olhando as máquinas ali, aquela parte de métricas. A gente usa dashboard do Grafana para monitorar isso tudo. A gente, o pessoal desenvolveu alguns dashboards lá para monitorar throughput, rede, aquelas gold lá do SRE e mais algumas outras métricas. e, para a felicidade nossa, a gente até hoje não teve nenhum problema de perca de dados também. Então, hoje a gente está nessa tranquilidade. Quando a gente olha os indicadores nossos lá, até hoje, em nove anos, a gente não perdeu nenhum dado de nenhum cliente. Já precisamos restaurar backup desses dumps porque fizeram um update errado. Foi descobrir 45 dias depois e era só no financeiro. Aí, por sorte, a gente tinha os backups lá de dump, tinha tudo guardado. A gente guarda os dados por seis meses e a gente guarda também no Google no Store. A gente tem uma política lá que não deixa apagar os dados nem se você tentar deletar o projeto. o Google não deixa você apagar. Por quê? Se um funcionário ficar descontente, estressado, quiser deletar tudo, um hacker, um hanser, qualquer coisa, aqueles dados que estão guardados lá no PTR não apagam. Não tem como mexer, nem não tem solução. E, mas será que realmente funciona, o post que realmente funciona? Bom, a gente usa faz 20 anos, a gente atende 28 marcas em diversos segmentos que eu comentei lá no começo. Então, a Microorque hoje atende todas essas marcas e montadoras aí. Honda e Yamaha a gente detêm uns 80%. A gente tem caminhão, tem carro, tem moto, tem barco, como eu falei lá no começo. A gente tem atualmente 1.400 clientes ativos no Brasil. A gente atende somente o Brasil. e tem presença em todos os estados brasileiros. A Microorque em números desse novo sistema, a gente tem 8 anos em produção, nós temos 20 mil usuários nesse sistema, a gente já emitiu 27 milhões de notas, 9 milhões de passagem de oficina, é ordem de serviço, quando você leva o veículo na concessionária, e 3 milhões de veículos vendidos. então as motos que você vê na rua provavelmente foram faturadas pelo sistema da Microorque. E aí que eu brinco lá, faça chuva, faça sol, o nosso sistema está ali online, funcionando, sempre online. E em qualquer dispositivo também? Deu uma travada aqui. Os nossos clientes, o time está sempre feliz, era para ter um vídeo aqui, mas o meu vídeo não quis funcionar mais não. Deixa eu ver aqui. Pronto. E o mais importante, de tudo que eu falei aqui, acho que o mais importante é o nosso cliente feliz, que quem paga a conta lá no final é sempre o cliente. Hoje a gente consegue colocar o sistema, esse sistema em qualquer lugar, o cliente pode estar usando o sistema onde ele quiser. A gente tem cases muito legais, vocês têm aqueles clientes, todo mundo tem aquele cliente, tem aquele que liga para te xingar, tem aquele que liga para te agradecer, e tem aquele que liga da praia mandando foto da tela do sistema sentando, tomando água de coco e manda para a gente lá também. Então, a gente fala que você pode usar o sistema nosso hoje em qualquer lugar, inclusive na praia. e a gente tem clientes que ficam mandando foto para a gente nos lugares bem interessantes. Esse é o, vamos dizer assim, o slogan da Micro aqui hoje, a sua concessionária é sempre on e essa sempre on aí depende do post, porque se o post falar não vou, então isso aí está furado. E a gente tem tido sucesso. quem ajudou a gente nessa jornada desde sempre? A Timbira, que está organizando o evento, eles fizeram um bom tempo de consultoria com a gente e também questão de auditoria. Eles mais faziam auditoria do que consultoria lá. Olhavam se a gente não estava fazendo muita coisa errada. Uma outra pessoa, não sei se vocês conhecem, esse é o Flávio Gurgel, ele trabalhou aqui no Brasil também. Hoje ele mora na França, ele cuida de um produto lá. Deixa eu ver se tem o nome que não tem. Mas ele trabalha como se fosse um mercado livre lá na França. O Flávio Gurgel foi o cara que implementou o post na Caixa Econômica Federal do Brasil quando ele trabalhava na Forlinux aqui de São Paulo. Manja muito. E um outro, que não é o menos importante, esse aqui, eu tentei outra informação, mas eu não achei, eu catei o slide dele, que é o Alan, ele prestou bastante tempo de consultoria para a MicroWorks. Quando a gente migrou desse data center que tinha problema para o Google, foi ele que fez essa migração para a gente. Então, uma pessoa aí, ficou um agradecimento para ele também. E é isso aí. Alguma pergunta? Oi, ainda sobre a estrutura física, entre aspas, dos servidores lá, também com relação à replicação. Você já disse que o direcionamento de qual esquema vai acessar cada servidor é feito pelo método mágico que vocês definiram como sendo o número X para cada um. Como é que funciona essa replicação que vocês fazem também? Tipo, são seis servidores mais os servidores de réplica e aí, cada servidor de réplica, obviamente, deve ter uma redução de performance também, em função de necessidade. e aí vocês fazem ele um para um ou agrupam mais de uma base, no caso? Um para um. Um para um. A pergunta do colega foi que se eu pegava todos os master... Não pode falar mais master. Os principais para... É, mas dá... Então, o principal replica para o secundário é um para um. Eu tenho seis servidores de produção, seis servidores de leitura. Hoje é assim. Quer dizer, e tem outros bancos, tem o banco de dados de login, tem outros bancos de dados, mas o principal é assim, é um para um. É master, é o principal para o secundário. Sobre esse banco de usuários que você tem para dizer qual usuário vai para qual base, você precisa sincronizar esses usuários? Porque eu tive uma empresa que tinha uma ideia parecida, só que a gente precisava sincronizar a tabela de usuários dentro dessas outras bases. Isso para a gente era um problema, a gente usava um software de terceiro de replicação só para essas questões e sempre gerava problemas. Vocês têm algum tipo de problema nisso? Vocês usam isso? Não precisa? Não. Como que funciona? É bem simples, para quem trabalha... Não sei se tem alguém que já resolveu trabalhar com microserviços, que você tem vários bancos de dados e depois você precisa juntar tudo isso. Mas o que a gente fez foi uma solução, a meu ver, bem simples. Qual é o ID do usuário nesse banco de dados de login? E-mail. Todo cliente, todo usuário, nosso tema tem que ter um e-mail. Seja o e-mail da concessionária, seja o e-mail do Gmail, de onde for. E o e-mail é um identificador único. O que a gente faz? Tem um e-mail lá e dentro do RP, na tabela de usuário, que também precisa ter uma tabela lá, porque lá a gente coloca outras informações, departamento, empresa que ele trabalha, etc. Tem o e-mail. Então, quando ele volta do login, eu sei qual é o usuário dentro do sistema por causa do e-mail dele. É assim que a gente faz. Não precisa replicar, não. Só um minutinho. Uma pergunta nessa linha do tratamento dos usuários. Vamos supor que um funcionário muda de concessionária e ele usou o e-mail particular dele. Como vocês fazem esse tratamento? É manual? Tem alguma coisa automática? Eu também passo por problemas semelhantes. Lembra que eu comentei que o usuário tem... A gente tem o usuário em duas tabelas, vamos dizer assim, em dois bancos de dados que um sabe que o outro existe. Quando o funcionário está trabalhando em uma concessionária, ele usa o e-mail dele para, digamos, para uma concessionária... Um e-mail do Gmail e ele trabalha na concessionária A. Agora, ele usa... Ele tem o mesmo e-mail do Gmail e está na concessionária B. Na A, ele foi desativado quando ele saiu. Então, quando ele loga, eu sei que ele só está na B. Então, eu já direciono ele para a B. Suponhamos, que é o meu caso lá, o caso de algumas pessoas, que eu tenho acesso a mais de um de uma organização. Quando eu faço o login, aparece uma tela perguntando qual org que você quer entrar. Nessa, 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 tem acesso a todas essas. Qual que você quer? Aí eu escolho aquela e sou direcionado para aquela. A gente protege todo o ambiente lá com uma aplicação chamada Cloudflare. E a Cloudflare e alguns outros produtos de SaaS também têm esse mesmo princípio. quando aquele e-mail é usado para várias organizações, cada um dá um nome, sempre que você loga, se tem mais de um, ele te pergunta qual que você quer. Você quer essa ou você quer essa? É assim que a gente resolve. Então, se você tiver um para um, vai direto para aquela organização. Se você tiver mais de um, eu carrego uma tela perguntando qual que você quer entrar. e aí depois segue o fluxo normal. Pergunta combo agora. Duas em uma aqui. Como é que vocês fazem a parte de provisionamento de novos hosts que você comentou? É um processo mais artesanal? Usa o terraform? Alguma coisa? E a segunda seria, como você distribui os clientes por orgs e em hosts diferentes? Vocês não têm necessidade de relatórios unificados? como é que vocês resolvem isso, se tiver? É... Esqueci a pergunta. Ah, sim. A primeira, o processo de criação. Suponhamos que o sexto banco de dados cresceu, já chegou no momento de criar um novo. O pessoal do iFood faz mais ou menos o parecido. A gente tem um script do terraform que provisiona esse banco de dados e tem um script do Ansible que vai lá e configura todo ele. Já deixa ele, vamos dizer assim, ponto de bala, ponto para a produção. Aí é simplesmente configurar a nova org lá e segue o barco. Está funcionando. E a segunda pergunta, como que a gente distribui, não é isso? Não tem uma lógica. O que a gente chegou é quantos mil usuários é confortável por num servidor de banco de dados? Então, a gente chegou numa conta que é mais ou menos 3 mil, entre 3 mil e 3 mil e 200, que é um tamanho que fica bom para tudo. Não precisa ter uma máquina muito grande, não coloca todos os ovos numa cesta só e também você não tem problema de catálogo por causa de esquema. Então, hoje a gente faz essa conta. Quando eu atinjo mais ou menos 3 mil, 3 mil e 200 usuários e a gente olha as métricas do banco, isso está num ponto de equilíbrio nosso lá, a gente cria um novo... Não, não tem essa necessidade. Hoje não tem. Talvez com alguma montadora, alguma coisa nesse sentido, a gente tem muita integração com montadora, mas aí é independente. a gente tem um software que é uma fila, aí ele conecta nessa, manda para a fábrica, conecta na outra, manda para a fábrica e assim ele vai fazendo. Então, não tem necessidade de fazer essa replicação. Mais perguntas? Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado, estou aí, até amanhã. Aplausos 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 Aplausos